Merseyside Derby, um jogo especial para abrir esse mês, tão especial e tão difícil para a gente. Então nada melhor do que aquele jogo que mais incomoda o nosso técnico. Vem comigo para o pré-jogo. Fala pessoal, tudo bem com você? Aqui é o Nilo Santos, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez. Estamos aqui abrindo esse mês, vamos abrir esse mês de dezembro. Estamos no último mês, no último dia do mês de novembro, na expectativa já dessa maratona maravilhosa, onde tem Liverpool a cada três dias praticamente. Vamos começar amanhã em Liverpool e Everton. E se você quer saber mais de tudo que vai acontecer nessa maratona, de tudo que vai acontecer, de quais jogos são, qual que é a ordem, o que eu acho de cada um desses jogos, o que a gente pode alcançar nessa maratona toda, até o final ali de dezembro. Fique atento, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, porque você escrevendo no canal, você vai receber a notificação de quantos vídeos novos saírem. Então já escreve no canal e ativa o sininho, que aí com certeza você vai receber essa notificação. E por que eu estou falando isso? Porque amanhã, primeiro de dezembro, assim como todos os primeiros dias de mês da temporada, a gente faz uma análise dos jogos que estão por vir. E esse agora está recheado, são nove jogos em dezembro. Então tem muito jogo, tem muita opinião, tem muita análise, eu falo ali um pouquinho de cada jogo. E com certeza você vai ter como ficar por dentro de tudo, apenas vendo esse vídeo que vai sair amanhã, bem cedinho, no dia do jogo. Então já te falo, assina o canal, assina o canal para você não perder e ativa o sininho. Beleza? Vamos falar de Merseyside Derby. Eu falei no início, às vezes as pessoas não entenderam o porquê que eu falei. Esse é o jogo que mais incomoda o Klopp. Por quê? O Klopp falou que esse jogo é levado muito para o lado físico e realmente é. É um dos derbys mais violentos da Inglaterra, dentro da primeira divisão. Está ficando cada vez mais escasso o futebol na Inglaterra, ficando cada vez mais saudável. E o fair play vai aumentando cada vez mais, principalmente à medida que o Liverpool do Klopp é um time que ganha prêmios de fair play. Uma temporada atrás da outra, quase nunca temos um jogador advertido com cartão vermelho, expulso da partida. Nem advertido com amarelo, é difícil também. E quando é, geralmente é falta para parar a jogada, não é falta violenta. Então, acaba que por isso e pela própria evolução do futebol inglês, isso vem diminuído. Mas não se enganem, é um dos mais violentos derbys da Inglaterra. Inclusive, mesmo nessa evolução toda, nós tivemos aí há pouco tempo o Richardson sendo expulso. Nós já tivemos Gerrard sendo expulso nesse derby. Nós já tivemos Carragher sendo expulso. Então, tem muita coisa nessa história desse derby. E o Klopp falou sobre isso. Ele falou, sim, que ele não gosta muito de como esse jogo é encarado por ambos os times. Pelo contexto geral colocado pela torcida, pelas pessoas, pela imprensa e tudo mais. E até mesmo os jogadores acabam entrando nessa pilha. Porque é um jogo que vai muito para o lado físico. Um jogo onde ninguém quer perder terreno. Um jogo onde todo mundo entrega tudo. Para alguns é uma final, querendo ou não, né? Para o Everton, é a chance ali de tirar pontos do Liverpool e mexer ali. A hora mais próxima que ele tem de mexer com o resultado do campeonato é quando ele tira pontos do Liverpool. Visto que ele não tem um protagonismo em termos de campeonato inglês há muito tempo. O Everton está há muito tempo sem poder fazer nada. E desde que nós ganhamos a nossa Premier League, acabou que eles não têm nem mais o que dizer com relação a isso, né? Eles agora têm uma fila muito maior. Além da total inexistência em termos europeus, né? De títulos europeus. Com isso, resta a eles atrapalhar, jogar chope no nosso... No nossa festa, né? Atrapalhar o nosso chope. A água no nosso chope. Vamos jogar chope na nossa festa. Jogar água no nosso chope. Então, como na última temporada, nós tivemos dois resultados ruins contra eles. Eu vou falar primeiro do último jogo. Foi aquele jogo que o Richardson fez gol em Anfield. Eles venceram. Foi mais uma daquelas derrotas naquele período tenebroso ali entre janeiro e março. Assim, foi bem triste. Foi bem esquisito, obscura. Onde nós perdemos ali a possibilidade até mesmo de um título. Porque se você olha a parte final da tabela com a gente em terceiro, pega uns resultados, uns ou outros ali daquele meio, dava pra chegar. Dava pra tentar conseguir mais uma Premier League. Mas, assim, não foi dessa forma. E a gente perdeu pro Everton dentro de casa. Inclusive, fazia muito tempo que a gente não perdia pro Everton dentro de Anfield. E foi dessa forma. O Richarlis postou. Galera foi. Alô, pro e tal. Ganharam o título de vencer o Liverpool em Anfield. E, assim, no outro jogo, no Goodson Park, assim como vai ser amanhã, foi aquele jogo fatídico. Aquele 2x2. Onde a gente teve lesão do Thiago Alcântara no final do jogo. O Richarlis só foi expulso. Lesão do Virgil van Dijk. Que o Pickford não levou nenhum amarelo pelo lance. O juiz nem falta deu. O juiz nem falta deu. Eu lembro como se fosse hoje eu fazendo o vídeo e falando Gente, esse negócio não vai ser tão legal. Depois eu fiz um vídeo pra comentar quando saiu a notícia de que o Virgil estava realmente fora da temporada. Que foi muito, muito, muito complicado. Todo mundo sabe o que é Liverpool sem Virgil van Dijk. Nós vimos lá. Nós vimos agora como ele voltou. E naquele jogo também foi aquele jogo que o Henderson faz um gol no último minuto de jogo. Uma jogada maravilhosa e tal. E a Premier League encontra um impedimento de sovaco ali. E a gente acaba empatando por 2x2. Aquele jogo a gente poderia ter vencido. Poderíamos ter vencido aquele jogo. Então tudo isso tá nesse pacote. Tudo isso tá nesse pacote. Jogo físico. Dois jogos traumáticos do Liverpool. Por exemplo, os jogadores, querendo ou não, estão mordidos. Afinal, teve lesão. O Virgil não vai olhar pro Pickford e falar assim Ah, tudo bem, beleza. O Thiago Alcântara não vai olhar pro Richarlison. Ah, tudo bem, beleza. Até porque o Richarlison veio de papinho depois em rede social pedir desculpa. E o Thiago Alcântara tipo Ah, filho, vamos pra frente. E depois o Richarlison ficou putinho. Ficou putinho, coitado dele. Porque o Thiago Alcântara não aceitou as desculpas. Ah, vale, ame, né? Antes de pedir desculpa, que tal você pensar em não meter as travas da chuteira no seu colega de trabalho? Talvez fosse mais fácil, né? Talvez fosse mais fácil. Principalmente porque era um lance de meio campo totalmente desnecessário. Então, pra quem ficou comovido por aquelas desculpas do Richarlison, me desculpe. Mas você foi enganado. Bem, bem, bem enganado. Até porque as desculpas foram pra imprensa. A desculpa foi pra rede social. E você tá vendo que eu tô ficando nervoso aqui, né? O Klopp falou que o jogo fica fino. Eu tô ficando nervoso aqui também. Falar em Everton, eu sofri essas merda. Atrapalhar a vida da gente. E machucar o jogador da gente. Já fico nervoso. E é o clima que vai tá amanhã. É o clima que vai tá amanhã. Então chama o time aí. Chama o time que eu coloquei o time titular. O time cabuloso. É Alisson no gol. Trent Alexander-Arnold. Matip voltando pro lugar do Conatê. Virgil van Dijk e Roberts. O meio dos sonhos. Fabinho, Henderson e Thiago Alcântara. Aí na frente, Mané, Jot Salah. É pra golear esse time. Pra meter uns 4 gols nesse time. Lá dentro da casa deles. Uns 5x1. Uns 4x1. Uma coisa assim. Porque tá engasgado. Tá engasgado. Eu comecei o vídeo tranquilo. Comecei o vídeo blasé. Comecei o vídeo tranquilo. Blasé, tranquilo. Não vou mexer. Não vou... Eu vou ser igual o Klopp. Não vou me levar pra esse lado. Mas não aguento. Não aguento. Comecei a lembrar. Comecei a lembrar que essas merdas tirou ponto da gente com o impedimento do Sovaco. Tirou ponto da... Tirou jogador. Dois jogadores importantíssimos da gente. Porque depois o Thiago Alcântara ainda pegou Covid ou antes, sei lá. E virou uma merda. Voltou só lá em março. Que ele voltou. Propriamente dito. Pra ajudar o time. Enquanto isso o time ficou sem meio campo. Sem zagueiro. Sem nada. Então. Vamos respirar. Eu quero saber de você. O que você acha desse jogo. O que você acha desse time. O que você acha que a gente tem que fazer. O que você acha que a gente tem que levar de ânimo. De animosidade também pra esse jogo. O que você acha que a gente tem que entrar pilhado. Ou é melhor a gente pisar no freio. E não fazer igual o menino aqui fez. Começar a lembrar e ficar nervoso. Coloca aqui embaixo. Assina o canal. Pra você receber as notificações dos vídeos. Vai ter mutirão de livro. Vai ter muito livro. Vai ter muita live pós-jogo. Vai. Vai ter muito vídeo pré-jogo. Vai. Vai ter tudo isso. Vai ter tudo isso. Espero você aqui comigo. Afinal. É derby. Bicho pega. Aqui. Você não caminha sozinho.